Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty, trazendo para vocês mais um arcade aqui que é o Sunset Riders. Cara, esse jogo aqui, sempre que eu via uma máquina em qualquer lugar de arcade, eu sempre jogava, cara, sempre que podia eu jogava. Também nunca terminei a versão arcade, eu tive a versão, acho que foi do Mega Drive ou do Super Nintendo, ainda não lembro qual das duas que eu tive e no console eu terminei, mas a versão do arcade ela é mais bonita, eu acho muito mais bonita, né? Então vou trazer para vocês aqui naquela, naquele mesmo esquema de colocar fichas aqui infinitas, né? Para a gente poder terminar o jogo e bora jogar, cara. Vamos ver aqui a abertura, eita, nossa, cara. Sunset Riders, bora lá, deixa eu colocar aqui muitas fichas, muitas fichas e bora lá jogar com o nosso querido aí. Dá para escolher ali, né, quem que a gente vai jogar. E aqui é assim, cara, é, balas infinitas. Ficar esperto aqui, porque os tiros aqui são embaçados. E aí, se eu, eu não sei, eu acho a versão arcade mais fácil, né, que a versão de console, é, caraca, velho. Meu Deus, eu estou esquecendo daquele, ai, não, caraca, velho, dá para tirar isso aqui? Dá. Isso porque eu falei que era mais fácil, só para me queimar a língua mesmo, mas tá bom. Aí, pegando um trabouco mais forte, aqui acho que eu vou ficar com duas armas, o que facilita para dedéu. Essa parte aqui que eu achava muito da hora, cara, dos boizinhos correndo. Aí dá para você ficar andando aqui também, né, só que tem que tomar cuidado. Então, no console, cara, parece que você toma tiro muito mais fácil, eu não sei, os tiros, tem uns negócio de os tiros perseguir também, né, sei lá. É, a tela está um pouquinho encurtada aí, porque eu dei uma ajustada para a resolução ficar mais certinha, né, não ficar nada esticado e tal, então está como se fosse a resolução original, digamos assim. Pelo menos o aspecto, né, a mulher, ela é bonitinha, mas ordinária, né, e lá vem os boi de novo, tem que tomar cuidado. Ótimo. Ah, ublá lá. Boi rosa, nunca vi um negócio desse. Ó, o primeiro boss está aqui. O que eu me lembro, eu cheguei, acho que no arcade, eu cheguei no segundo boss, que é um cara chato, porque ele fica se movimentando. Não para, cara, eu lembro disso, eu não passava dele no arcade. Esse aqui, tudo bem, ele está escondido ali, mas pelo menos ele fica parado, então facilita mais o trabalho. E aí, vamos pegar esse careta. Vai, filho, aí. Pega o din-din lá, meu, um monte de din-din no chão. Maravilha, ainda ganhei 10 mil de dinheiro. Ah, esse cara aí que é chato, mas ainda bem que agora eu tenho fichas infinitas. Ah, a partir do cavalo, cara, tem que tomar cuidado que chega uma hora que tem que ficar pulando. Eu lembro dessa parte aqui. Esse jogo eu lembro bem. Pelo menos até a parte onde eu passei, né? Que era nessa fase aqui. Se não me engano é essa, a segunda fase aqui que tem o cara chato, o cara de verde, acho. Cuidado para não tomar tiro. Ah, e agora que tem que tomar cuidado. Esse cara vai ficar jogando essas coisinhas aí. Ah, tem que estourar. Ah, eu não lembrava que tem que estourar a rodinha. Aí. Ótimo. Não lembrava disso. Lá vem o trem. Esse jogo é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Nerecia um remake também. Assim, com a mesma arte, mas com resolução maior. 4K aí. Ou uma continuação, o que seja. Nossa, cara. Ia ser muito da hora. Essa aqui era uma máquina que eu gostaria de ter, se fosse possível. ter uma casa com muito espaço, né? Pra você ter, tipo, uma coleção de máquinas de clíper de arcade assim. Aí. Bora lá. Vamos continuando aqui. Vai ensinando essa joguinha. Eu aprendi a colocar as bordas ali. Fica até legal, né? Mas eu preferi desse jeito que eu tô fazendo aqui. Eu acho que fica mais, mais melhor. Ai. Ai. Agora que vai vir aquele cara chato. Olha lá. É o cara de verde mesmo. Vocês vão ver. Ele não para, cara. Ele não para. Isso que é ruim. Ah, não. Perdi minha. Aí fica difícil de acertar o cara, entendeu? Olha lá. É só quando ele para para atirar mesmo que você consegue acertar ele. Ó. É fogo, cara. Eu tô tentando ficar um pouco mais longe aqui do microfone com o controle. Porque acho que vai tá ficando o barulho do botão. Na hora de passar de fase eu vou mudar a posição da mão aqui. É que agora tem que tomar cuidado. E assim, como no... Quando eu jogava eu não colocava. Comprava duas, três fichas. Não era muita coisa. Então... É... Eu pelo menos não tenho recordação de ter passado dele. Não tenho mesmo. Pode ser que depois quando eu jogar aqui. Eu me recorde, né? De um próximo boss e tal. Mas... Eu lembro que no arcade eu não... Ele tá quase morrendo já. A miséria. Ainda bem que eu tô com milhões de vidas aqui. Aqui eu já não tô me preocupando em morrer. Aí. Agora ele vai morrer. Ah, miserável. Aí. Você me pegou, miserável. Como é que é? Prefe. Hehehe. Ah, que... Ah, tá. Não. Eu lembro. Eu lembro de ter passado em alguma vez sim. Porque eu lembro desse negócio aqui. Você tem que ficar acertando os caras aqui. Aí. Mas assim. Isso aqui é mais... Quando tá jogando com mais gente, né? E daí tem aqui... Todo mundo fica disputando, né? Quem mata mais... Acerta mais alvos aqui. Então é só meio que ficar rodeando a tela aqui que você acaba acertando. Aí. Caraca, velho. 33. Ótimo. Tá bom. Dá um dinheirinho também. Aí. Esse cowboy eu não lembro não. A trilha sonora é muito boa também. Tem estilão Konami mesmo. Aí. Ganhei. Peguei um mézinho ali. Ganhei uma arma melhor. Dinheiro. É preciso pegar isso aqui. Ah, é muito ruim esses caras que ficam atrás das caixas, cara. Meu Deus! Aí. Eu esqueci que dá para derrubar as coisas na cabeça dos outros. Esse jogo é um barato, cara. Ai. Tomar cuidado aqui. Olha, eu peguei sem querer ali o... O dinamite do cara ali. Da menina. Aqui é sempre assim, cara. Você sempre tem que sair atirando para todo lado. No final dá tudo certo. O que é que eu vou fazer? Ah! Tem a corda aqui. Olha, eu já ia tomar um tiro ali. Fia da mãe. Pegou fogo, trouxa. Cadê não? Não dá para descer aqui? Ah, ele desce sozinho. Ai, droga. Vamos ver o que que é. Tomara que tem uma arma dupla. Só deu um upgrade aqui na arma para ela ficar mais forte. O jogo também que eu quero ver se eu jogo é o Golden Axe. De arcade. Esse eu nunca joguei. O pessoal sempre fala. Algo da pular o Ryder. Ficou correndo. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ah, é o que ele está acertando? De corriga é o Ryder. ele é o cara que tá no cavalo, né? Meu Deus. Aí. Nossa, peguei um pixel ali da hora, hein? Ah, o jogo não é difícil, cara. Eu não sei por que que eu não... nunca avancei tanto. Não sei se de repente a run aqui é modificada. Eu acho que não, né? Normalmente os caras não mexem nesse tipo de coisa. Aê, miserável. Maravilha. Juntando muito din-din. Eita. E agora vai ser dois caretas, hein? Mas eu preciso ver... Parece que tá cortando um pedaço da tela. Parece que a parte... Depois eu vou ter que ver isso aí. Tá bom, filho. Chega do... É, esse daqui eu já não lembro mesmo, não. Ah, caraca, velho. Vamos destruir essas coisitas aqui. Oh, miserável. Pô, dá pra subir? Não. Acho que enquanto... Vamos ver se dá. Não, não dá. Não. Ah, eu não tinha pra onde fugir ali. Ah, acho que eu consigo subir aqui. Aê. Ah, mas aí é sacanagem. Peraí, vamos subir aqui. Ah, ele não agarrou. Ah, ele me joga. Tá, entendi. Ok, uma já foi. Vamos lá. Aí, destruir o Paranaui ali. E aí, show. Maravilha. O boss da mente é o Raychon. Ah, é que se tivesse outros players, ia mostrar quem mais acertou, né? É, não era bem essa música que tocava, né? Mas tá bom. O que é esse jogo? Oh, vocês são tão gentis. Reward, blá, blá, blá. É, tá cortando um pedaço, sim, cara. Depois eu vou ter que... Mexer nisso. Mas, aparentemente, não tá cortando... Assim, um pedação. Tá cortando só um pedacinho ali. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Amendo, bom, bom. Caraca, velho. Ah, agora é, mas ficou automático. Ah, muito bem. Tem que ficar esperto ali na hora que tiver essas bombas. Meu amigo Charlie Bronson. É muita gente. Eu não sei se dá pra ir por baixo também. Ah, nem vou tentar também. Meu Deus! As balas... As balas rasparam ali agora. Ah, ele sobe. Uma bosta aí. Oxi, o cara tem um escudão. Como que eu vou acertar o cara aqui? Fia da mãe. Vou colocar mais umas fichas aqui. Cara, como que eu vou conseguir acertar esse cara? Alguém explica aí. Ah, tem um negócio de deslizar aqui que eu não sei se... Ah, filha da mãe. Tomou dois danos. Tomou mais um. Se eu tivesse ficado de longe, acho que ele não tinha me acertado. Avançar pra cá. Deixa ele vir. Vai, vem, vem. Fia da mãe. Olha isso. Que miserável, cara. O chicote dele vai longe. Meu amigo. É que, assim, realmente eu não sei qual é a tática pra... Pra acertar esse cara. Não sei se tem que ficar agachado ali e deslizando. Aparentemente não. Vou tentar subir aqui. Não, não sobe. Ah, ele tá... Eu tô conseguindo dar dano, mas... Tô mais morrendo do que... Se fosse no... No fliperama normal, com certeza eu não... Não teria conseguido mesmo, porque... Não ia ter tanta ficha, né? É por isso que, assim, é legal jogar no... No emulador, por causa disso. Você tem a ficha infinita, então dá pra jogar até terminar, né? Normalmente os jogos não são tão... Tão longos. É, eu acerto dois tirinhos. Meu Deus do céu, cara. Que cara chato. Eu queria ver se tivesse um... Um botão especial, mas não tem, não. Acho que eu tenho que ficar pulando mesmo e... Tô tentando acertar ele aqui. Meu amigo! Alguém me ajude. A entender como é que funciona esse boss. Porque não tem contra... Ó, deixa eu ver. Se eu ficar segurando aqui... Não dá pra tirar o negócio dele. Tá pegando tiro no escudo. Fia da mãe, cara. E é hit kill o negócio. É hit kill. Ele tá quase morrendo. Aí, filha da mãe, morra. Cara chato, mano. Eu acho que jogou o chapéu. Bônus esteve. Vamo lá. Caramba. Mas difícil de acertar agora. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Ali, agora tem... Ih, eu... Espinde o cara pálido. Nossa, eu não lembro. Isso aqui, realmente, eu não lembro dessas... De ter visto essas fases, né? Acho que eu nunca vi ninguém chegar, né? Tão longe, assim. Muito da hora pra poder, cara... Reviver e ao mesmo tempo conhecer, né? Porque era uma coisa que eu gostava na época, mas... Que jamais eu... Consegui, né? Terminar o jogo. Então, a minha memória afetiva é grande mesmo... Não conhecendo o jogo todo. Porque eu nunca vi isso aqui no arcade original. Nunca cheguei tão longe. Ai, meu Deus. Nossa, pensei que ia morrer. Agora virou uma... Ah, não, cara. Que loucura. Precisinho de miserável, né? Que trefe. Olha aí. Tem que pular pra outra? Ah, olha aí. Ah, não, não vou. Não vou nem tentar, cara. Porque... Tá bom, tá bom. Pelo jeito, é o boss aqui. Me ready for powwow. Me ready. É tipo eu falando inglês, mano. Ah, não. Já tomei... Ah, já vi que o cara... Ah, já vi que o cara... O cara defende tudo. Ah, miserável. Você imagina jogando isso no arcade mesmo, cara? É impossível, cara. Ter tanta ficha assim. É porque não tá aparecendo continue aí, porque eu coloquei créditos, né? São as fichas. Então eu devo estar com muita vida ali. Quer dizer, já nem devo ter tanta vida assim, porque... Vou até colocar mais algumas aqui. Tô jogando com o controle do PS4. Aí você deixa configuradinho. Dá pra você colocar ficha. Dá pra dar o start no jogo. Cara, muito bom esse RetroArc, tá? Eu tô usando esse sistema que chama RetroArc. Que você consegue baixar, agregar nele praticamente todos os emuladores de tudo quanto é videogame, cara. Eu coloquei jogos de Mega Drive também. Por favor, não pegue, meu irmão. Ele só está seguindo ordens. Tudo bem, cara. Nós não vamos peguar. Tudo bem, cara. O livro está na tela. Show. Aí, agora tem o Paco Louco. Paco Louco. Nossa, que da hora, cara. Comecei essas fases novas. Isso, como vocês estão vendo, cara. O jogo é muito bonito, cara. A arte do jogo é muito bonita. Beleza, agora aqui é só ficar. Ah, ainda não presta atenção no cara de baixo. O que vai vir com a carruagem dessa vez? Ainda não presta atenção no de baixo. Olha os caras vêm abaixadinhas miseráveis, olha, dá um power-up, esse power-up na verdade, assim, a função maior dele é deixar uma arma automática, porque os tiros são hit kill já, então não precisa aumentar o dano, né, mas aqui quando eu tô com a arma normal, eu tenho que ficar apertando o botão de tiro, né, parece o Donkey Kong, nossa, o cara que é uma Barrett, Barrett não, é um Brenner, acho que eu tinha que pegar ali, ah, os tiros dele não me pegam no ar, ah, agora que eu peguei a manha, é uma pena que não dá pra ficar parado aqui, aí, 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 só que o jogo acho que do Mega Drive, acho que do console ele é mais longo, depois eu tenho que dar uma jogada para ver como é que é para relembrar mas eu acho que ele ele é mais longo tá a filha da mãe mas eu lembro cara que quando começou a sair esses jogos de tinha as máquinas né para o console foi assim aquela coisa meu Deus vou poder jogar Street Fighter em casa eu poder jogar Sunset Riders Golden Axe tantos outros né muito da hora muito bom o tempo que o mundo era mais simples e as coisas e as coisas nem tudo ofendia todo mundo E aí caraca velho E aí droga E aí o colocou para colocou sei lá e hasta la bye bye E aí eu não sabia dessa não hasta la vista e se tivesse falado hasta la vista baby ia ficar show E aí então agora ficou uma posição ali para sentar cagando e agora acho que é o chefão E aí e aí vai explodir o o e aí pega 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 não pega ali Poco louco a pouco louco se eu não descer eu Poco louco Ah, vou tomar tiro. Eu tentei, né? Pula! Eu tenho que ir pra frente até ele pular sozinho, cara. Meu Deus! Passou o cara com a Gatling Gun. Meu Deus! e aí e eu não posso subir aqui ainda ele tá parado por algum motivo cadê o carinha que dropa as coisinhas power up aí meu Deus caraca velho não adianta nada tirar depois né ai ai os caras amassado ali e aí tem que usar a geta ligando a caraca velho e aí e aí e aí e aí E aí vai não tá subindo E aí todo gatão então a lá vai mais um que fica escondido atrás do eu vou tentar subir ali E aí E aí a filha da mãe E aí não dá tempo de agachar o meu Deus eu vou ter que ficar caindo ali o cara diga aí se isso aqui não era para fazer o cara perder ficha E aí eu esqueço o que o dash não é tão simples de dar e aí eu vou ficar aqui atirando até eu tenho que me matar aí ótimo oi 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 tem que sempre para as costas dele e aí é todo cheio de posse E aí E aí é assim né só tô terminando o jogo aqui porque realmente eu vou com ficha infinita porque é difícil tivesse que jogar assim sei lá fazer desafio sei lá jogar cinco fichas eu não ia conseguir nem a pau e aí a filha da mãe olha a pegadinha do malandro cara Ai 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 I o show de bola show de bola e olha tesouro para caramba e olha o efeito de reflexo na água ali né Sunset Riders beleza galera mais um arcade aqui finalizado foi muito bom poder reviver esse jogo aqui que realmente foi um dos que eu joguei bastante mas nunca vou conseguir avançar ali a minha lembrança maior ali aquele bônus depois do segundo boss não lembrava dali para frente mais nada que realmente eu acho que nunca foi tão longe né mas o emulador possibilita a gente colocar ficha infinita é isso aí valeu até o próximo vídeo e paz o e o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri